Olá, damos as boas-vindas a você, começa mais um Repensar e o nosso convidado de hoje é Eduardo Miyashiro, ele é o diretor-geral da Aliança Espírita Evangelica e está aqui conosco para nos contar um pouco sobre o que essa instituição representa para a nossa sociedade, além dos projetos e parcerias importantes que estão sendo idealizados e os que estão em andamento. Muito bom recebê-lo, Eduardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito prazer também, Marisilda, uma saudação fraterna para todos os espectadores do programa Repensar. Muito bom. Bom, Eduardo, eu acho que a Aliança Espírita Evangelica é uma instituição já conhecida, mas nós temos como hábito aqui, quando o convidado vem pela primeira vez, ou ele fala de si, ou ele fala, hoje nós estamos querendo falar da instituição, né? Então gostaríamos que você falasse um pouquinho o que é a Aliança Espírita Evangelica, né? Qual é o trabalho dela para a sociedade brasileira, e não só brasileira, né? Sim, pois não. No último mês de dezembro, a Aliança Espírita Evangelica completou 40 anos de existência, porque ela foi fundada em dezembro de 1973. Certo. Um grupo de pessoas que tinham em comum o fato de terem feito o programa da Escola de Aprendizes do Evangelho, procurou Edgar Armand, nessa ocasião, no anseio de expandir os efeitos benéficos da Escola de Aprendizes do Evangelho, através de um programa de reforma íntima, de realizações de trabalho voluntário, de autoanálise, de estudo, como isso poderia ser expandido para o mundo, né? Eles eram dirigentes de centros espíritas e gostariam de implantar esse programa em suas casas. E o Armand propôs a eles que imaginassem que o trabalhador, o voluntário, o expositor, o dirigente, não é um trabalhador da casa X ou da casa Y. É onde seja necessário servir. Então, se aqueles 10 grupos estabelecessem um critério de roteiro, calendário, método de trabalho, a pessoa poderia colaborar na outra casa sem prejudicar, ajudando, porque saberia exatamente o que estava acontecendo. Então, essas 10 casas se reuniram e formaram uma comunidade que começa a atuar em rede, onde um trabalhador pode colaborar na outra casa de uma maneira organizada, desde que se combine quais aulas, quais as datas, quais os métodos, né? E isso exige, então, um compromisso muito forte com a uniformidade. Certo. É necessário que as pessoas estabeleçam um padrão de trabalho. Então, a aliança nasceu estabelecendo programas padronizados de estudo, trabalho e reforma íntima. E nesses programas padronizados, uma casa pode ajudar a outra, e aí, desde então, as casas vão se aproximando, e é por isso que é um modelo diferente, por exemplo, do modelo federativo. O modelo federativo, ele é valioso na questão da voz, da imagem, da doutrina espírita em relação à sociedade. Os centros federados, eles têm mais liberdade e autonomia no seu projeto de desenvolvimento de atividades e estudos. Os grupos que integram a aliança espírita evangélica, eles são grupos que concordaram em vir para utilizar o mesmo programa. Então, o que a gente costuma fazer é que as casas se ajudem, se apoiem no treinamento, na reciclagem, na troca de experiências. E, assim, nós estamos hoje organizados em 20 regionais, seja São Paulo capital, São Paulo outras regiões do estado de São Paulo, alguns estados fora de São Paulo e alguns países fora do Brasil. porque esse intercâmbio e a troca de experiências permite que as pessoas desenvolvam essas atividades. É interessante porque você pode se adaptar facilmente a qualquer casa, né? Não tem aquela problemática de, olha, você precisa se adaptar ao nosso método de trabalho, à nossa casa, né? Assim, não. Você chega e pode trabalhar, você pode começar o curso, o curso num centro, aí, por um motivo de trabalho, ser transferido para uma outra cidade e continuar o curso num outro centro que esteja, evidentemente, afiliado a esse conjunto, né? Esse grupo. O roteiro, vamos imaginar, por exemplo, o programa da Escola de Aprendiz do Evangelho. Ele tem alguns critérios de aprovação dos vários anos, né? São três anos de duração e isso garante que o registro dessas atividades possa ser facilmente conhecido pelo responsável dessa mesma atividade numa outra cidade. Então, se o aluno necessita prosseguir em outro lugar, então o registro das atividades dele pode ser levado e os dirigentes de lá vão comprovar, vão verificar qual a turma que está na mesma altura do programa e ele poderá prosseguir sem perda do conteúdo. Muito bom. Agora, para, assim, fechar essa explicação sobre a Aliança, o Trevo é a forma de divulgar a Aliança, é isso? É um jornal? O que é efetivamente o Trevo? É um periódico mantido pela Aliança Espírita Evangélica a serviço das atividades da Aliança e, em especial, daquilo que nós chamamos da fraternidade dos discípulos de Jesus. Na verdade, o Trevo nasceu um mês antes da Aliança, quando discípulos de Jesus, que são o quê? Pessoas que concluíram a Escola de Aprendiz do Evangelho, estavam se reunindo para trocar as experiências como servir à causa do bem, seja no meio espírita ou fora dele. E essas pessoas coincidiram, que eram as pessoas que também estavam interessadas em desenvolver essa rede de apoio comum que se tornou a Aliança. Foi quase na mesma época. E, desde então, a Aliança tem garantido que o Trevo circule mensalmente, noticiando as atividades dos centros espíritas. Como nós estamos distribuídos em uma rede geograficamente espalhada, o Trevo é um ponto de união para saber o que está acontecendo e também divulgar estudos, atividades, decisões em grupo, para que a gente possa mais facilmente adotar as práticas de uma maneira uniforme. Como é que nós entramos, a gente está próximo do intervalo, como é que nós entramos em contato, tanto para conhecer o Trevo, esse periódico, quanto a Aliança? Eu creio que hoje a referência mais prática é a internet. Então, nós temos um website que pode ser encontrado em www.alianca.org.br. Ali, há uma exposição geral da proposta da Aliança, dos seus vários programas, das atividades recentes nossas. Certo. Dá para encontrar de tudo o que se refere à Aliança Espírita e Evangelica. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando agora dos projetos que essa instituição está promovendo para a sociedade. Até já. Legenda Adriana Zanotto